Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar do Honda HR-V 2023 e a gente vai comentar tudo sobre o SUV compacto que estreia em agosto. Então, quer saber tudo que tem de sobre mais novo em relação a esse veículo de notícias? Vamos trazer aqui para vocês, tá? Tudo que já foi divulgado e também o que a gente espera dele, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu tenho que pedir para vocês deixarem o seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Estamos aí com a meta de chegar a 20 mil inscritos e conto muito com a ajuda de vocês, beleza? Estou pegando a notícia da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! A nova geração do HR-V terá quatro versões com motores 1.5, turbo flex e aspirado com injeção direta, tá? Então, o motor sempre vai ser 1.5, seja ele turbo ou aspirado. Pouco tempos após sua estreia, o HR-V logo desbancou o Civic do trono da Honda, né? Sendo o mais vendido do Brasil. Marcando a estreia da marca japonesa no quentíssimo segmento de SUVs compactos, logo conquistou o público e assumiu o topo do ranking de vendas da marca. Às vezes, até liderando, no caso, o segmento do país, né? Agora, a terceira geração evolui para tentar repetir o sucesso. No caso, a gente vai adiantar, nesse vídeo, tudo o que você precisa saber sobre o novo Honda HR-V 2023. Antes de entrar nos detalhes específicos, precisamos explicar uma coisa para não te confundir, tá? O Honda HR-V 2023 chegará ao Brasil. É o mesmo modelo vendido em todo o mundo, exceto nos Estados Unidos, que lá é um design exclusivo, tá? Por lá, a fabricante terá um outro SUV, batizado aí como HR-V, mais que no mercado global, será conhecido como ZR-V, tá? Que, inclusive, por aqui, pois a marca prometeu aí trazê-lo ao país no ano que vem. Então, a gente... Lá nos Estados Unidos, o ZR-V é o HR-V e, no caso, eles não têm o HR-V, que será vendido aqui no nosso mercado. Espero que não tenha ficado confuso. Então, não se preocupa aí com mais notícias a respeito, tá? Lembre-se que o HR-V norte-americano será outro carro do Brasil, beleza? E eu trago vários vídeos em relação ao HR-V americano, então, fique atento nisso. E aí, vamos começar. Plataforma melhorada, primeiro tópico. A terceira geração do HR-V é derivada com a plataforma do Fit, chamada aí Honda Global Small Car, né? Mas, em uma versão atualizada, de acordo com a Honda, a arquitetura recebeu mais aços de alta resistência, aumentando a sua rigidez no chassi. A travessa central e a coluna são feitos com aço de 980 Ray Lâmbida, reduzindo o peso em 1,5 kg e aumentando a sua resistência. E uma estrutura de anel foi adicionada atrás da coluna C para reforçar o chassi. Por ser uma evolução da base, manteve os seus bons atributos, como o sistema Magic City, permitindo rebater a segunda fileira de assento de forma independente e criando um assoalho reto, que é muito bacana essas coisas da Honda, né? E praticamente não cresceu, pois manteve o seu entre-eixos de 2,61 metros, enquanto o comprimento total agora é de 4,34 metros, o que dá 1 centímetro a mais, né? Mas, realmente, pode ser ali o porta-malas que ficou 1 centímetrozinho maior. A altura é de 1,58 e a largura é de 1,79. Nesse caso, aumentou também 1 centímetro. A posição de dirigir foi elevada em 10 milímetros, mas isso vai ajudar principalmente as pessoas mais baixas, né? Para ter aí sua maior visibilidade. As versões europeias têm um porta-malas de 319 litros, consideravelmente menos do que os 404 do modelo antigo, mas a variante nacional pode ter capacidade por não contar com o sistema híbrido, tá? Então, aqui se espera que chegue próximo da versão que é vendida até hoje aqui no mercado, que é 404 litros. E aí, vamos falar dos motores, né? Só o motor 1.5, que vai ser, no caso, uma novidade para o HR-V brasileiro. Uma das grandes diferentes será a motorização do Honda HR-V 2023. O motor 1.8 e VTEC saiu de linha por não atender as normas de emissões determinadas pelo PROCON VL7. Assim, o SUV passará a ter duas opções na de motorização. A primeira é o motor 1.5 aspirado de 4 cilindros, o mesmo que está sob o capô do novo City. Ele entrega 126 cavalos a 6.200 RPM e 15,8 kg de torque a 4.600 RPM. Combinado, aí, exclusivamente com o câmbio CVT simulando sete marchas. O propulsor foi melhorado com a injeção direta de combustível, permitindo a taxa de compreensão maior. O motor, ou outro motor no caso, é o 1.5 turbo, que nesse caso seguirá como opção para o SUV compacto, mas com uma oferta mais ampla, tá? Para a Sarai, é ser montado aqui no Brasil, o que já é um ponto muito positivo, e foi retrabalhado para funcionar também com o etanol. Então, mesmo sendo um motor que já tem, vai ter novidades, né? A marca ainda não divulgou mais informações sobre este motor, então não sabemos se terá aí realmente um aumento de potência, que foi aplicado em outros países. Na Tailândia, são 177 cavalos, e é possível que passe aqui do 180, justamente por aceitar o etanol, né? E aí vamos falar do estilo, do design dele, né? Que está realmente mais ousado. A Honda quis deixar o HR-V mais moderno na terceira geração e fez diversas clínicas aí no Japão, com o público e com influenciadores locais, o que teve um grande peso no desenvolvimento do veículo, até em suas linhas. Lembra bem mais um SUV Coupé por causa do caimento do teto até a traseira e todo o visual bem minimalista, né? A grade dianteira tem aletas horizontais finas na cor da carroceria e não tem uma borda, o que aumenta uma sensação de simplicidade, tá? Existe uma segunda opção para a entrada de ar, usando o estilo pontilhado, como a versão RS, que é oferecida lá na Ásia. Os faróis são bem finos e trazem a iluminação diurna na parte superior, usando LED com projetores na versões mais caras. Até o para-choque é bem sóbrio, com uma passagem de ar central e as luzes de neblina na horizontal. Não tem exatamente o estilo mais robusto do modelo anterior, abraçando de vez a vocação urbana. A traseira utiliza lanternas horizontais ligadas por uma linha iluminada, ressaltando a traseira mais comprida do que a anterior e que esquece de vez o conjunto óptico largo da geração anterior, né? Passa a impressão de ser um carro maior, mesmo que as medidas provem que é praticamente o mesmo tamanho. A gente já comentou, aumenta um centímetro no comprimento, um centímetro na largura, mas isso... Ele passa, né? Uma visão que é bem maior, no caso. E vamos falar dele sendo um veículo minimalista, porém high-tech, né? Então, tem minimalismo, porém tem também tecnologia. Este tema segue para o interior, tá? Com menos botões, nesse ponto está mais próximo do novo Civic que virá ao Brasil no último trimestre desse ano do que do City, tá? Então, ele se afasta mais do sedã. Um ponto em comum é o painel que usa saídas de ar horizontais que mesclam aí com o desenho da peça, formando uma linha que vai da porta, de porta a porta, tá? Temos alguns botões no controle do ar-condicionado que não é mais o digital nas portas, tá? E na central multimídia, essa última dá com estilo flutuante. O console central tem mais alguns comandos, como o freio de estacionamento eletrônico e, dependendo do mercado, o seletor de modo de condução do sistema híbrido, que, nesse caso, no Brasil, não vai ter, né? Se, por um lado, abraçará o minimalismo nos elementos de design, o HR-V terá um bom pacote tecnológico, a central multimídia de 9 polegadas com um novo sistema, como no CIT, cobrando, ou tocando, contando, nossa, quase não sai, até com o Android Auto e Apple CarPlay sem fio e podemos esperar também pelo painel de instrumentos igual do CIT de 7 polegadas. Tudo o que vimos no sedã e no CIT estará no HR-V, tá? Como o carregador wireless para smartphone, conexão 4G Wi-Fi nativa, freio de estacionamento eletrônico, abertura de porta-malas com por gestos, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência com detector de pedestres, assistência de permanência em faixa, sensor de ponto cego e até sistema que transmite a imagem da câmera do lado, do lado direito, né? Com a tela central, ao da seta, o que é muito bacana. E aí, por último, o SUV mais barato da marca, tá? Vamos comentar sobre isso. A Honda terá uma linha mais completa de SUVs e o novo HR-V será apenas o primeiro, chegando em agosto e com produção em Tarapina, em São Paulo. A marca já confirmou que serão quatro versões, duas com motor 1.5 aspirado e duas com 1.5 turbo, né? E considerando que hoje os SUVs das mesmas categorias e porte partem aí de 130 mil, de 130 mil por aí, né? E o CIT mais barato é de 109 mil, o HR-V deve custar no mínimo 130, chegando perto dos 160 mil na versão mais completa, tá? A fabricante costuma cobrar mais por seus lançamentos e segurar os valores por um bom tempo, o que também não é tão ruim, né? Já que todo mês tem aumento aqui de lançamentos. O carro lança, no outro mês já tá 3, 4, 5 mil reais mais caro. Mas enfim, e não é possível subir mais na escala de preços, pois em 2023, né, será lançado o ZRV, que trata-se do HR-V norte-americano, feito com a plataforma do Civic e com porte semelhante ao do Toyota Corolla Cross. Basicamente, a Honda vai trazer o seu Civic Cross aqui pro nosso mercado, tá? O ZRV ocupará um pouco do espaço do CR-V, que tinha em... muito que tem, né, no caso em muitos mercados, mas isso porque o CR-V crescerá ainda mais. Então, vamos dizer, o HR-V permanece o mesmo tamanho, chega o ZRV nesse meio tempo e o CR-V aumenta ainda mais de tamanho pra não competir, né, com o próprio ZRV. Enfim, será apresentado o CR-V, tá? Será apresentado ainda este ano e também foi confirmado para o Brasil, chegando no ano que vem e pela primeira vez por aqui com o sistema híbrido, né? Já que ele vai vir com um ar de mais premium, nada melhor do que ter realmente esse sistema de... no caso, híbrido pra justificar o preço maior em relação aos ZRV, né? Mas enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. deixem aquele like, se inscrevam no canal, valeu, falou e até... até mais, valeu! e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.